Música Olá, bom dia! Estamos começando mais um Líder Piauí. A história do rádio no Brasil começa a ser escrita a partir de 1922. Já a televisão ganhou espaço em meados de 1950. Entre os diversos meios de comunicação existentes, o entrevistado que vou conversar agora escolheu ser, acima de tudo, um comunicador. Trabalho que faz com maestria, seguindo falar linguagem do grande público, levando notícias sobre tudo com seriedade e veracidade. Arnaldo Ribeiro dos Santos, radialista há 30 anos, tendo iniciado sua carreira na Rádio Heróis do Genipapo de Campo Maior, terra onde nasceu. Filho de agricultores, Arnaldo Ribeiro teve contato direto com o campo, desde a infância, já que seus pais moravam na zona rural. Demonstrou desde cedo o interesse pela literatura e recebia da sua mãe, dona Rosinha Ribeiro, os livros de cordel, que acabaram influenciando na sua facilidade com as palavras e com o público. Formado em letras pela Universidade Estadual do Piauí, é professor concursado do Estado. Trabalhou em várias emissoras de rádio do norte piauiense, apresentando programas jornalísticos, onde priorizou a ajudar as pessoas carentes. Exerceu também o cargo de secretário de comunicação em Campo Maior e de assessor legislativo na Assembleia do Estado. Chegou à televisão através do seu trabalho no rádio e hoje apresenta o Cidade Alerta Piauí, da TV Antena 10. E é com ele que eu converso agora, ex-campeão de audiência, Arnaldo Ribeiro. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Mazura. Um prazer estar aqui nesta bancada. Claro que o nome Líder Piauí dá assim pra gente um ar bacana, né? Muito bacana. E tem como objetivo mostrar aos nossos telespectadores as pessoas que são líderes aqui nesse Estado. E você é um desses líderes, não só de audiência, mas um grande comunicador aí do nosso Estado. Quero ouvir um pouco da tua história. Eu que já acompanho também o que você já escreve, eu vi os livros que você co-editou junto com o Tisco, com o Tony Trindade. Eu fico orgulhoso de ver que uma pessoa assim tão jovem como você já construiu essa trajetória também de sucesso e de liderança. E a gente precisa ter essa ideia de que o mundo hoje não é mais dos chefes. O mundo hoje não é mais de quem manda, é de quem convence, né? Sem dúvida. A liderança está justamente nisso. Liderança é uma mistura de austeridade com humildade. Eu acho que isso a gente aprende. Quando você começou a falar da minha trajetória, eu automaticamente, poxa, com sua voz, eu viajei lá para o interior de Jatobá do Piauí, naquela casinha da fazenda, onde a gente se criou com os irmãos. E aquele aprendizado, ele dá para a gente sim esse sentimento de liderança. Você é filho de... vocês têm quantos irmãos? Treze. Treze irmãos. Minha casa são treze e eu sou o mais novo. Você imagina, eu sou o mais novo. E a disputa por espaço deveria ser enorme. Poxa, você imagina uma casa onde tem treze redes armadas naquelas travessas chamadas. Um balança para um lado no carro do calor, outro chora para o outro porque está com fome, outro diz, eu cheguei agora porque estou cansado. Eu vou dizer uma coisa, os pais de antigamente, eles são verdadeiramente líderes. Sem dúvida. Eles foram, na verdade, os grandes empreendedores das famílias. A gente fala hoje, a gente ouve tanto desarragamento da família, o destroçamento das famílias. Eu acho que é que falta esse sofrimento, porque era um sofrimento poético. Era uma coisa que a gente se misturava, os irmãos mais velhos com os mais novos. Você imagina, a minha mãe, aos cinquenta e pouco anos, já era mãe de treze filhos. Treze filhos. Aí você imagina um pai e uma mãe criar treze filhos, treze bocas, treze despesas, treze escola, treze problemas, um que adoecia. Mas aquilo criava um engajamento familiar tão forte que o mais velho cuidava do mais novo, o mais novo era mais tolerante com o mais velho. Eu acho que essas realidades nossas, rurais, temporais e urbanas, misturadas, que a gente se cria na cidade e no interior, ela cria na gente essa fortaleza do piauiense, de lutar, de ir para frente. Muita gente que mora na capital, talvez ache que seja um privilégio ser da capital, porque sou mais urbano, porque eu tenho uma vida mais moderna, mas não pode perder essa cor, essa poesia. A essência, a poesia, como você falou. Essa poesia. Você é um apaixonado por poesia, por literatura. Olha, eu sou jornalista, mas eu digo sempre, eu sou formado em letras, né? E eu trouxe lá do meu canto, do meu mato, do meu interior, o cheiro da minha terra, o cheiro da minha gente, as conversas do meu povo, as histórias de Trancoso, do meu pai. Meu pai, que era um homem semi-analfabeto, sabia tudo de Olavo Bilac. Quer dizer, minha mãe, que era uma sertaneja, ia para a feira em Campo Maior e trazia na bolsa dela, no jacar, na sacola, os cordéis. Os cordéis. Aqueles cordezinhos, né, que é pendurado lá na feira. E que eu aprendi, eu acho que eu aprendi a ler muito mais no mato, com a literatura de cordel, do que na escola. Quando eu cheguei na escola, já estava um craque. Muito embora a linguagem de cordel seja aquela coisa matuta, interiorana, do trovador nordestino, mas, poxa, você aprender, por exemplo, olha o que disse o Patativa do Açaré. Eu usei essa expressão quando eu fui fazer o meu último comentário no curso de letras. Ele diz assim, poetas universitários, poetas de academia, de rico vocabulário, cheio de mitologia. Se a gente diz o que pensa, eu quero pedir licença, pois mesmo sem português, neste livrinho apresento, prazer e o sofrimento de um poeta camponês. Me diga se Rui Barbosa não acharia isso lindo. Ah, eu tenho absoluta certeza. Que coisa, então, essas riquezas nossas, as letras do Zé Ramalho, mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentido, lampião, rei do cangaço. Eu trago em mim, encrustado aqui, essas coisas da minha terra, da água do pote, da cabaça, dessas histórias bonitas que a gente ouvia. Ninguém tomava remédio pra dormir no interior, não. O remédio pra dormir lá era história de trancoso mesmo. História de trancoso. Você sabia que o povo do interior quase não tem depressão? Ah, eu sei disso. Porque essa loucura da cidade deixa a gente meio louco. No interior a gente fica feliz com o caju que a gente tira no pé, com a manga que cai e a gente... Você tem saudades daquela época? Eu não tenho porque eu tô lá todo tempo. Ah, você tá lá. Ainda sou um pescador. Já vai muito lá na sua terra. Rapaz, eu termino o programa aqui sexta-feira, sai de terno pro mato, sabe? Eu sou um vaqueiro que usa um palito chique aqui, mas vou pro meu gibão lá. Vamos voltar um pouquinho na tua história, não. Você começou, você tem 30 anos de rádio. Pois é. Como é que começou a tua história na comunicação? A minha história no rádio é o seguinte. Implantaram em Campo Maior a Rádio Heróis do Genipapo. A primeira rádio oficial, a Rádio AM, que inclusive tá em funcionamento até hoje. Que hoje leva outro nome. Não, é Rádio Heróis do Genipapo. É rádio que continua. Ela foi reativada 30 anos depois, passou um tempo parada, mas tá no ar novamente. Mas voltou novamente. Eu acho esse nome muito forte, Rádio Heróis do Genipapo, né? É, realmente é uma marca forte. E aí, rapaz, eu até sou muito grato ao Chico Silva, o radialista, porque nessa época eu colaborava com a creche lá no bairro Cariri, e eu já era aquele cara que pegava o microfone, que botava na caixa de som, e aí teve uma festa de mãe lá, e a Rádio Heróis do Genipapo foi cobrir essa festa. E aí, vamos lá, homenagem às mães, e eu acho que declamei uma poesia lá com mãe e tudo mais, e o Chico Silva disse, ele tem uma voz boa e tem talento, ele pode ir para o rádio. Vai lá na rádio fazer um teste. Rapaz, pegaram aquele gravador de fita, me deram um jornal, e eu digo, leia. E eu parece que estava comendo mamão com açúcar, você acredita? Leia com a desenvoltura de quem lia cordel. Ele disse, rapaz, foi o seguinte, tu vai ficar apresentando aqui comigo, toda hora, todo dia tu vai ler uma notícia no programa. Rapaz, aí eu digo, meu Deus do céu, eu era 17 anos de idade, um garoto lá nos rincões do interior. Rapaz, quando eu, meio dia, que ligaram o rádio, que minha mãe estava me ouvindo, meu pai, meus irmãos, e o Piauí todo, eu digo, meu Deus do céu. Rapaz, aquilo foi uma entrada triunfal para a minha vida, você acredita? Porque ali no rádio, eu não estava começando só a vida de radialista, eu estava começando também a vida de vendedor, eu estava começando ali a minha vida de líder, porque quando você faz uma matéria que mexe com a sociedade numa comunidade e tal, você acaba tendo o olhar simpático da comunidade. E eu vi ali que aquela era a porta de entrada, eu não diria do sucesso, para não ter essa arrogância de querer ser, mas seria o sucesso, não pessoal, mas o sucesso do profissional. Profissional. E foi lá que o Tesco, nosso diretor, começou também. A partir dali, eu comecei a dar oportunidade. Imagina o que aconteceu, o Chico Silva um dia faltou no programa, chamado Diário de Notícias. Aí o diretor da rádio disse, Arnaldo, você toma de conta. Rapaz, eu fiz, olha lá, está começando o jornal. Aquilo para mim era uma loucura, eu estava substituindo um grande comunicador. Um ócora. É, e estava tomando. E a partir dali, o Chico começou a poder faltar, e eu fui indo, fui indo. Me deram um programa chamado Músicas Inesquecíveis, às 10 da noite, das 10 da noite à meia-noite, na Rádio Herói de Genipal. Você imagina um cara de 17 anos, tocando Nelson Gonçalves, tocando Ataúfo Alves, músicas que talvez muita gente que esteja ouvindo aqui, essa geração nem conhece. Talvez nem conheça. Mas ali, aquilo foi maturidade também, porque aquele público de músicas inesquecíveis fortaleceu o meu conhecimento musical. Hoje eu falo com propriedade de músicas e de jornalismo, porque eu tive essa escola da Rádio Herói de Genipal. Passamos a ser o melhor vendedor, porque o nosso programa faturava praticamente para manter a rádio toda, porque o programa de jornalismo, você sabe, é o programa que ir no meio-dia de uma rádio no interior. E você sabe, Mazulo, que isso não acabou? Que essa mania, que essa paixão pelo rádio, apesar da loucura que é a televisão, do colorido da televisão, continua muito forte no interior. As pessoas têm a TV, as pessoas têm inclusive o aparelho digital, a parabólica, mas o radinho está lá no pé da cama. Continua ouvindo o rádio. Em cima da bileira, na sala da fazenda. Porque eles querem ouvir a música, eles querem saber da história, da confusão, da fofoca, da briga política. Isso é... Eu acho, até falo com o Pedro Alcântara aqui, que o rádio é imbatível, é imortal, né? A Segunda Guerra Mundial, o fim da Segunda Guerra Mundial foi anunciada pelo rádio. Muita gente, os aliados chegaram lá e tomaram de conta da Alemanha, e ninguém sabia que a guerra tinha acabado. E quando começou a televisão, imaginava-se que o rádio ia então... Emborcar. Emborcar. Assim como todas as outras mídias que foram aparecendo. Então, história na televisão. Eu quero saber um pouquinho como é que começou, se você já tinha esse desejo, essa vontade de vir para o vídeo, mas eu quero saber depois do intervalo comercial. Nós vamos a um intervalo rápido, e a gente volta já já com mais histórias do Arnaldo Ribeiro aqui no Líder Piauí. O sabor de conquistar as coisas pelo próprio mérito é indescritível. É uma felicidade que me remete a meus tempos de criança. Viva isso! Música 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 Música